O PK time versus... Bravos. 20 segundos pra logar, ninguém pode matar ninguém se não é ponto do outro time. Geral já entrou. Sei que tá chegando agora, Bravos versus o PK. Vai ser jogaço. Anselmo Jarruchano. Jordão leva Scanor na granada. Anselmo Banga. Puxa pra pistola, tenta levar... O Dropzera. Uma câmera do Jordão ali, esperando o momento certo. Time todo no ar, time todo no ar praticamente. Três caras no ar. Jordão leva o PK dropzeira. Beautiful leva Jordão. Anselmo leva o OPK chinês. Vai tentar fazer mais um kill. Na câmera do Anselmo. Anselmo tentando usar dano. Anselmo esse da partida. Falta o OPK Perseu. Vem costas pela... Pelo fundo ar. Anselmo vai plantar bomba. Anselmo o OPK Perseu. Tá na mão do Anselmo. O OPK Perseu com 6HP. Conto da equipe da BRV. 1 a 0. Que jogada linda do Anselmo. Que jogada bonita. Anselmo. 1x0 para a equipe da BRV Moelzeira já sai levando o Perseu Perseu sai do jogo O P.K. Felps Leva a Dropzeira Jordão leva o Escanor na Granada Jordão tenta levar mais um, não consegue Beautiful mata Jordão Do lado do Abner, 2x0 para a equipe da BRV Vamos ver na câmera do Abner agora Abner pega um costa, vai tentar Anselmo leva o Escanor Não consegue Jordão, chega aí pela espreita Vai levar o último agora, vai tentar levar o último O P.K. chinês acaba levando Jordão 7 de HP Tomou do Anselmo e é ponto da equipe da BRV 3x0 O Limpi Abner já começou a dar um headshot no chinês Taca uma granada ele, vai tacar outra Na câmera do O Limpi Abner Taca o flash certo Anselmo mata varado Leva o O P.K. Beautiful Felps acaba levando o Perseu 4x0 4x0 para a equipe da BRV O Elzeira leva o Perseu Piscou o Perseu no meio O P.K. Selmo leva o Escanor Dominaram o UB Felps leva o P.K. Beautiful Chinês, está na cima do chinês Anselmo dá double kill e é ponto da BRV Que isso cara, Anselmo jogando muito O Beautiful acaba levando o Aberan Camperando no meio Tem um jeito que ele sabe que ele é pela varanda O Elzeira acaba levando Escanor Anselmo já plantando ali Na câmera do Felps Dominaram a Está um jogo muito rápido Vixe, o Jordão tem que correr para lá Defusaram a bomba, matou Ponto da equipe da O.P.K. 5x1 Vantagem para a equipe da BRV Abner já vem rushando O outro já vem correndo Olha essa bala do Abner Sobrou para ele, tem que levar os três Tem que dar um highlight É muito difícil Olha esse headshot do Abner no dropzera Tem que levar mais um Olha isso, olha essa jogada incrível do Abner Olha esse tiro de USP Sobrou um, é x1 Chinês já vem na contagem Está preparado ali na varanda Não sabe que o Abner está ali Abner, você está maluco de USP, Abner? Olha esse headshot do Abner de USP, cara E ele leva os quatro E dá um highlight na equipe da O.P.K. Que que é isso, cara? Olímpio Abner ali rushando pelo ar Já levou um Tentou levar mais um, não conseguiu Dominaram um A O Elzeira já começa a plantar C4 Jordão leva o Dropzera Felps leva o P.K. Beautiful Jordão leva todo mundo E a 7x1 para a equipe da BRV 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 E a 7x1 para a equipe da BRV